Fiz de tudo por você Como se fosse nada Quando olhei teu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebelo Carlinhos E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder